Olá, e bem-vindos ao Projeto H. Nel vídeo de hoje, hablaremos sobre a independência de Hispano-América. Ai, ai, ai! Antes de mais nada, uma breve recapitulação. Na era das grandes navegações, um homem resolveu pegar seu barquinho e viajar para o oeste. Depois de muitos meses de viagem, ele desembarca numa terra cheia de gente pelada, muito ouro e riquezas naturais. Depois de um genocídio aqui e ali, guerras entre tribos e escravidão, os conquistadores espanhóis, famosos pela crueldade, estabelecem colônias lucrativas por toda a América. Dentro dessas colônias, a sociedade foi dividida da seguinte forma. Os chapetones, pessoas nascidas na Espanha, eram donos dos maiores postos de governo. Eles tomavam as decisões políticas, administrativas e jurídicas da região, além de contarem com muitos privilégios. Logo após esse grupo, encontravam-se os crioulos. Esses filhos de pais espanhóis, que nasceram na América, eram uma fatia populacional formada por grandes latifundiários, comerciantes e a elite colonial, que possuíam o direito de participar dos cabildos, uma espécie de câmara local onde haviam votações e tomadas de decisões. Abaixo dos crioulos estavam os mestiços, pessoas nascidas na América cujos pais eram um ou uma espanhola com um ou uma nativa. Essa fatia era composta por pequenos comerciantes, militares rasos, marinheiros e artesãos, não possuíam participação na política. Finalmente, um grupo de índios e negros encontravam-se na base da sociedade. Devido a sua etnia, essas pessoas eram constantemente discriminadas e exploradas. O mundo colonial espanhol cooperou por essa forma durante bastante tempo. Se você é uma pessoa esperta e viu meus vídeos sobre o iluminismo, já sabe que os ideais de liberdade espalharam-se pelo mundo, chegando, inclusive, nas colônias espanholas. Ei, você viu que doideira eles propuseram na Europa? Não? O que? Liberdade, não só de expressão, mas também econômica e religiosa. Nossa, mas essas coisas são muito boas. Pois é, mal posso esperar para chegar em casa e contar para minha esposa que é obrigada a ficar isolada na minha fazenda com meus 15 escravos negros e indígenas sobre isso. Cara, eu vou fazer o mesmo! A partir de um ponto, entre 1750 e 1800, os colônias espanhóis queriam começar a provar do néctar do liberalismo. Os crioulos queriam coisas como liberdade econômica, podendo comercializar com qualquer um, excluindo monopólio, regulação ou taxas por parte da metrópole, maior participação política, querendo assim expandir o poder que possuíam na administração colonial, insistindo em controlar os cabildos. Por fim, almejavam o fim do sistema colonial, querendo tomar as rédeas políticas e econômicas de sua nação. Durante esse período, essas ideias só ficavam flutuando pela América Espanhola, sem nenhuma tentativa sucedida ou relevante de tomada de poder. Aos poucos, a fogueira da independência foi sendo alimentada. Em 1783, os Estados Unidos derrotaram o Reino Unido, tornando-se independentes. Essa vitória alimentou as esperanças dos crioulos de uma possível vitória sobre a Espanha, caso uma guerra ocorra. Em 1789, a Revolução Francesa explodiu. Os ideais de liberdade, mais uma vez, ecoaram sobre o solo latino-americano. Por fim, as revoluções liberais que eclodiram na Europa, com direitos de propriedade privada, liberdade econômica e expressão, estavam sendo distribuídos aos cidadãos, por meio de intelectuais, enciclopédias e universidades. Ao adentrar o século XVIII, os cidadãos coloniais estavam loucos para emancipar-se da Espanha. Ideais de independência e liberdade já estavam firmes, bastando apenas uma oportunidade para derrotar o decadente Império Espanhol. Mas, qual seria essa oportunidade? Posso dizer que ela veio a cavalo, um branco na verdade, com um homem baixinho, com baguete e vinho na mão. O nome dessa oportunidade era Napoleão Bonaparte. Depois de tomar as regras da França, em 1799, Bonaparte começou a se expandir pela Europa. Impôs o bloqueio continental contra a Inglaterra, proibindo as nações de comercializar com a ilha. Portugal não acatou as ordens e comprou briga com o imperador francês. Napoleão, então, vai marchar para as terras lusas com o intuito de tomar a coroa de Dom João VI. Durante sua passagem pela Espanha, toma o poder do rei Ferdinando VII, presenteando a coroa para o seu próprio irmão José Bonaparte. Os colonos americanos recusavam-se a aceitar as ordens de um francês. Aproveitaram a fraqueza e instabilidade da metrópole para quebrar o pacto colonial em 1809 e comercializar com Zéua e com a Inglaterra. Percebendo a fraca reação da coroa espanhola e com o apoio britânico e americano, as massas se rebelaram. De norte a sul, o continente latino foi tomado por levantes e gritos de independência, com dois homens, Simon Bolívar e José de Saint-Martin, assumindo papéis importantes durante vários processos de independência. Algumas pessoas, intituladas realistas, eram fiéis ao trono espanhol e tentaram mobilizar exércitos para conter o processo de independência. Após sangrentas batalhas, os realistas foram derrotados e em 1826, toda a América Espanhola ficou completamente livre do domínio colonial. E chegamos ao fim de mais um vídeo, muito obrigado a você que está aqui comigo, por favor deixe seu like, inscreva-se caso não seja inscrito, comente aqui embaixo sugestões, críticas, inclusive esse vídeo foi a sugestão de um inscrito. Muito obrigado a você por ter me dado essa ideia e é isso, até o próximo vídeo, vejo vocês depois. Tchau, tchau.